o everson tudo bom everson pergunta seguinte o tacrolimus é um imunodulador everson tacrolimus é um imunodepressor né ele diminui a imunidade e imunossupressor né ele justamente baixa a imunidade em geral tá bom ele não seria ele poderia até ser um imunodulador mas com ação imunossupressora também ele é um inibidor da calcineurina que é um um mecanismo realmente de um processo inflamatório ele corta então a ação da calcineurina tá o inibidor da calcineurina tá bom eu espero poder ter te ajudado um abraço para você obrigado e aí e aí e aí